Alimentos que aumentam a testosterona Você sabia que alguns alimentos estimulam a produção de hormônios? Por isso, controlar a nossa dieta é algo tão importante. Quando o homem fica com baixos níveis de testosterona, por exemplo, sintomas como enfraquecimento dos ossos, músculos, fadiga, depressão e até redução da fertilidade podem surgir com o tempo. A testosterona é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e desempenha funções importantes tanto para os homens como para as mulheres. Ela participa da regulação do humor, do apetite sexual e do desenvolvimento de massa muscular. Diversos fatores podem prejudicar a fertilidade masculina. Quando há uma diferença na produção de testosterona, que é o hormônio diretamente ligado à função sexual e reprodutiva, buscam-se alternativas para reestabelecer suas taxas normais. A ideia de que existem alimentos que aumentam a testosterona é um tanto simplista. Na verdade, mais do que o consumo de um outro alimento específico é a adoção de uma dieta balanceada que fará a diferença na saúde. Afinal, uma coisa é fato. Quem se alimenta mal, com elevado consumo de gorduras, açúcares e alimentos ultraprocessados, tem tendência a ganhar mais peso, o que é um fator de risco conhecido para a queda dos níveis de testosterona. Ressalvas feitas? Veja algumas escolhas alimentares que podem beneficiar a fertilidade masculina. Alguns alimentos, como ostras, castanhas de caju e gergelim, são ótimas fontes de zinco, um mineral que ajuda a aumentar a produção de testosterona, que é o hormônio relacionado com a libido, a fertilidade e o aumento da massa muscular, tanto no homem quanto na mulher. Além disso, praticar atividade física regularmente, ter uma boa noite de sono e manter o peso adequado são também estratégias que ajudam a aumentar os níveis de testosterona naturalmente. Veja mais sobre o que fazer para aumentar a testosterona. Fique ligado para os 10 alimentos que aumentam o seu nível de testosterona. 1. Castanha de caju A castanha de caju é uma oleogenosa rica em zinco, um mineral fundamental para melhorar a produção de testosterona, facilitando o ganho de massa muscular no homem e na mulher. 2. Cacau O cacau é um fruto rico em quercetina e hipigenia, compostos antioxidantes que protegem as células responsáveis pela produção da testosterona contra os radicais livres, melhorando os níveis deste hormônio no organismo. 3. Linhaça Por ter ótimas quantidades de ômega 3, a linhaça ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim. 4. LDL Além de aumentar os níveis de colesterol bom. 5. HDL No sangue, contribuindo diretamente para a produção de testosterona e promovendo o ganho de massa muscular. 4. Ostra As ostras têm um alto conteúdo em zinco, que eleva a testosterona e a produção de esperma. 5. Também são uma boa fonte de magnésio e fósforo, muito boa fonte de proteínas, vitamina D, vitamina B12, ferro, cobre, manganês e selênio. 6. O zinco regula uma grande quantidade de processos essenciais que afetam o corpo, ajuda a formar novas células, estimula o sistema imunológico, promove o crescimento, o estado de alerta mental, ajuda na função apropriada do cérebro e desempenha um papel ativo na saúde do sistema reprodutor masculino e feminino, que lhe dá um aumento da testosterona. O zinco é um inibidor de aromatase, pelo que ajuda a bloquear a conversão de testosterona em excesso de estrogênio. 5. Abacate Os abacates contêm alto nível de vitaminas e minerais, como vitamina A, K2, C, B2, B5 ou B6 e minerais, zinco, magnésio e cobre. A vitamina B6, que atua como um regulador da produção de andrógenos hormonais e esteroides produzidas de forma natural, de maneira que atua como um precursor para a testosterona. Assim, a B6 ajuda a manter baixos os níveis de prolactina. Os abacates são uma excelente fonte de gordura monossaturada, com benefícios que incidem sobre a produção hormonal. 6. Romã O suco de romã também mostrou em estudos seu poder de aumentar a testosterona. O trabalho dosou a testosterona na saliva durante duas semanas em homens e mulheres que receberam suco de romã puro. Houve aumento médio de 24% na concentração de testosterona, além de melhorar o humor e reduzir a ansiedade e a pressão arterial. Já outro grupo que recebeu placebo não teve aumento de testosterona. 7. Ovos Como também comentamos anteriormente, a testosterona é sintetizada a partir do colesterol e o ovo é bem conhecido pelo seu conteúdo de colesterol puro, sem adulterar. Além disso, um estudo recente demonstrou que o excesso de colesterol nos ovos não é tão daninho como se pensava anteriormente. As gemas de ovo são uma fonte rica de vitamina D. Essa vitamina ajuda a promover a função imune apropriada, regula os níveis de cálcio e pode produzir níveis mais altos de testosterona. 8. Sardinha A sardinha é rica em ômega 3, uma gordura saudável que participa da produção dos hormônios, contribuindo para o aumento da produção de testosterona. Além disso, a sardinha também tem ótimas quantidades de vitamina D, nutriente que ajuda a aumentar a produção de testosterona no homem e na mulher. 9. Espinafre Incluir o espinafre na dieta é uma ótima opção de aumentar a produção de testosterona, pois esse alimento é rico em vitamina A e vitamina C, nutrientes com propriedades antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres, protegendo as células responsáveis pela produção de testosterona. 10. Gergelim O gergelim tem ótimas quantidades de zinco mineral que ajuda a aumentar a produção de testosterona, melhorando a fertilidade e favorecendo o ganho de massa muscular no homem e na mulher. Não esqueça de que, além de uma dieta balanceada com os alimentos listados, a prática de exercícios físicos também é essencial para elevar o seu nível de testosterona. 10. Gestos